Opa, e aí, tudo bom? Nem vi que vocês já estavam aí, já? Nossa, vocês devem estar se perguntando, Sky, o que você vai trazer dessa vez pra nós hoje? Ah, meu amigo, mas hoje eu te respondo o que eu vou estar trazendo. Está pra começar, Sky Responde 3! Mas, claro, antes de começar esse vídeo, eu preciso da ajuda de todos vocês. Eu falei no meu último vídeo, se você não sabe o que eu estava falando, vai estar passando uma card aqui em cima. No meu último vídeo, que quando eu chegasse a 500k, eu ia estar pintando esse meu cabelinho, que eu sei que está aí, está aí pra caralho pra hoje, mas enfim, de azul claro. Então, se inscreva, venha se tornar um gol, se inscreva e pega o botãozinho embaixo aí, onde fica a 500k, vou estar pintando esse cabelo de azul claro. E, mano, não esqueça também de deixar aquele like e compartilhar e me seguir nas redes sociais. Porque se você me seguisse nas redes sociais, provavelmente você estaria participando desse vídeo com a sua pergunta do Sky Responde 3, que eu mandei lá no meu Twitter. Como você não me segue, né? Aí, ó, perdeu, perdeu de participar. Primeira pergunta é do Juan Christian. Olha, é muito difícil de eu não assistir o anime. É claro que eu gosto pra caramba do Dragon Ball, eu sou muito fã e sinto a série do Dragon Ball. Então, assisti já o Dragon Ball, foi da minha infância, que eu assisti no TV Globinho, daí eu comecei o Dragon Ball Z, aí veio o Dragon Ball GT, que foi feito por fãs do Dragon Ball GT. Eu, particularmente, gostei. Muita gente fala assim, não, não tem nada a ver, é um lixo. Realmente, não foi aquela saga maravilhosa do Dragon Ball. Aí, veio um remake, que foi o Dragon Ball Kai, logo em seguida saiu o filme, aí em seguida já saiu o Dragon Ball Super, que eu assisto hoje, que tá no episódio 81. Então, eu gosto pra caramba, assim, de Dragon Ball e muitos, 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 muitos animes. Muito, mas, nossa, assim, meu Deus do céu, tanto animes que eu assisto. Ellen Viana, oi Sky, então, eu tenho uma perguntinha rapidinha pra você. Você é gay? Olha, amiga, eu não sei, tá? Eu acho que não. Olha, uma pergunta muito rápida aqui, mas vocês me saem no Twitter, ou não assistem muito bem meus vídeos, eu não sei o que tá acontecendo. Mas vocês, não é só comigo, vários outros youtubers também acontecem isso, às vezes porque tem uma cor de cabelo diferente, ou às vezes eu não sei. Ou às vezes que em algum vídeo age diferente, mas é uma zoeira, vocês acabam perguntando, tipo, dando hipótese se ele é gay ou não. Eu não entendo isso, eu realmente não entendo isso. Eu, eu não entendo, eu não entendo essas coisas. Master Gamer. Sky, se você pudesse em um anime que não fosse Tokyo Ghoul, qual você iria? Bom, o anime que eu ia ir, é um dos, pra mim, particularmente, foi um dos melhores animes que teve em 1986. Mas tem vários, porque eu assisto, tipo, de domingo a domingo, eu assisto um anime. Pelo menos, eu tenho um anime pra assistir de domingo a domingo. Mas, normalmente, é quatro, três ou mais. Então, eu assisto muito anime. Mas, o que me chamou muita atenção no ano de 2016, foi o anime Dungeon Nidale. Eu vou estar colocando o nome dele completo aí, pra vocês, caso alguém queira assistir esse. É um anime muito foda, hoje tem, tipo, é um negócio de RPG, um RPG, que é um moleque que tem magia, tem bichão assim, pá, 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 evolução, poder. É muito bom. E aí, amor, é tão... Pizza doce ou coca-cola com açúcar? Pizza doce. Mentira, coca-cola com açúcar. Tipo, porque assim, pizza doce é algo padrão na sociedade. Todo mundo já comeu, já ouviu falar em pizza doce. Coca-cola com açúcar, é só eu retardado mesmo que faço isso. Mikael. Cheetos ou Doritos? Quem me segue nas redes sociais, meu Deus, quem me segue nas redes sociais, sabe que eu sou muito fã de Doritos. Relâmpago Marquinhos. É esse aí bosta do meu thumbnail maker de novo, velho. Porque ainda sou seu thumbnail maker? É, porque eu não achei outro melhor. Dani, hashtag, potato. Como conquistar a mina? Hoje eu vou estar ensinando pra vocês como conquistar a mina. Cara, aquela mina que você olha assim na sua sala de aula e fala Nossa Senhora, meu Deus, que tiro. Nossa. Aquela mina que quando entra na sala já pá. Nossa. Nossa Senhora, meu Deus. Pra você conquistar ela é o seguinte, você tem que ficar com a pose de cremoso. O importante tem que ser na hora do intervalo. Fala assim, aquela pose de cremoso. Não pode dar muito sinal, sabe? Não pode dar muito sinal que você tá afim dela, porque senão não funciona. Aí você dá uma olhadinha meio cremosinha assim pro lado dela. Assim que ela olhar pra você, essa é a hora. Essa é a hora de você mostrar o seu poder, entendeu? Então você vai chegar, vai bem de boa assim pro lado dela, assim, pá. Chegar, chegar nela. Olhar bem nos olhos dela. Vai bem fundo assim, ó. Pra conectar, conectar, entendeu? Conexão, conexão. Entrar, olhar bem. Bem fixo. E no ouvidinho dela. E gritar. Jesus, caralho! E, isso aí. Mateus. É, voltar pra o passado ou ir para o futuro? Cara, eu praticamente não gosto de voltar pro passado. Eu não gosto de viver o que eu vivi no passado. Vamos supor assim, eu não gosto de ficar na mesmiza. O que eu fiz, fiz. E se eu fui bom, se eu fui ruim, já era, fiz. Não tem como acertar. Então, nesse caso, eu preferia ir pro futuro. Pro futuro, porque... Quem volta do tempo... É só relógio. Né? 10 meses. Hashtag. EBS 2 meses. Qual o seu anime preferido sem ser Tokyo Ghoul? É difícil de eu falar qual o anime preferido, porque eu assisto praticamente todos os gêneros de anime. Todos os... Sério. Toda a gente se imaginar de animes eu assisto. Então, pra cada gênero, eu tenho animes preferido. Então, é difícil eu falar, esse é meu anime preferido. Porque eu tava dizendo pra você. Naruto, eu, tipo, sigo eles há 12 anos. Vai acabar no episódio 500, dia 23, quinta-feira. Vai acabar. Triste, eu tenho duas satélites. Tokyo Ghoul, eu assino no meu canal. Porque foi um dos personagens que marcou pra mim. Entende? Então, eu resolvi fazer porque eu achei muito da hora. Tem o Dungeon Day, que é um anime fantástico. Tem a... Que eu tô achando agora a... A Little Eater, academic. Tem o Boku no Hero, academic. Cara, tem muito anime. Tem muito anime. Então, desculpa. Eu não sei dizer qual anime meu preferido. Então, pra mim, todos os animes são... Siga. Renata Kalef. O que você mais gosta de comer tirando brigadeiro? Olha, é uma pergunta meio complicada. Porque eu gosto de tanta coisa que envolve doce. Que é meio difícil de saber. Não. Esse é o meu preferido. A gente fica assim em um bolo de cenoura. Particularmente, eu gosto pra caramba de bolo de cenoura. Então, acho que esse seria uma das coisas minha... Que eu deixava de comer um chocolate puro pra comer. Entendeu? Lorena. Se você fosse pintar o cabelo, de qual cor seria? Hum. Eu já falei. Eu já falei. Eu já falei. Azul claro seria a minha outra cor que eu pintasse. Ele já foi branco. Ele tá meio cinza. Ficou meio roxo. Mas eu acho que um azul claro ia ficar da hora. Ou não. Ou ia ficar uma bosta. Mas, se vocês querem ver, já sabem. 500k é mais. Felipe Ramos. Por que você não está gravando com os black? Como pode dizer pra vocês. Cada um faz essas coisas. Não tem mais, como pode dizer pra você, uma série em conjunto com várias pessoas. Igual tinha o Pokémon Champion, Piratas. Não tem. Então, não tem por que. Eles estão fazendo o conteúdo deles lá. Eu tô tentando fazer o meu aqui. Porque, tipo, eu tenho uma coisa. Se eles não estão me chamando, eu não tenho por que eu chamar. Porque eu acho que é um incômodo. Eu não sei se vocês conseguem entender o que dizer. E falem que eu tô tentando criar o meu próprio conteúdo. Então, eu tô tentando buscar outras coisas pra mim. Mas, lógico, que nós somos amigos. Tudo normal. E não tem briga, como vocês sempre ficam falando. Temos outros vídeos aí no canal que foi com o João. Enfim. É normal. Eu só tô tentando fazer um outro tipo de conteúdo. E, como falei pra vocês também. Não tem uma série em conjunto com o Pokémon Champion ou Piratas. Ou a, em si, a série Brackman. Eu pretendo fazer mais tatuagem, né? Porque, pra quem não sabe, eu tenho duas tatuagens já. Eu não preciso responder isso. Kaneki Kawaii. Qual vai ser a cor do seu próximo cabelo? Outra pergunta é... Rafael, sua placa de 100K? Bom, a minha placa de 100K, ela está... E eu deixei a Beautiful. É, não sei se vocês conseguem ver. Muito bonitinha. E o que eu pretendo fazer com ela é o seguinte. Agora é o momento que todos vão me odiar. Nossa, tô me preparando com os... Bom, o que eu pretendo fazer com a minha placa é pular de paraquedas com ela. Isso mesmo. Essa plaquinha vai pular de paraquedas. Isso mesmo. Eu espero que fique registrado aqui que eu fui o primeiro youtuber a falar que ia pular com a minha placa de 100K de paraquedas. Caso ocorra um outro youtuber pular de paraquedas com a placa. Enfim. É. Mas pra isso... Eu não sei quando eu vou fazer... Tá próximo. Eu tô, né... Achando um lugar bom pra pular e jogar ela de paraquedas. É. Vai, vai. Ó, vamos xingar nos comentários agora. Agora é o momento que vocês vão xingar pra caralho. Ah, lá. Ó, mais um retardado. Vai fazer merda com a placa. Mais um, mais um. E aí? Bom, chegamos a mais um final de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like que apoia muito o canal. E se também apertar o botãozinho vermelho aí de se inscrever. Beleza? E não deixe de me seguir nas redes sociais que estão tudo aí embaixo. Pra que você possa participar de um outro vídeo desse. Ou... Sei lá. Não sei. Não sei. Tá? Qualquer coisinha aí. Mas... É isso aí. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe o que deve fazer. Confira os outros vídeos aí que são bacanas. Principalmente esse aqui, ó. É bacana pra caramba. Vai lá. Clica aí. Pode ir lá. Pode ir lá. E agora, claro, um abraço Sky. E, claro, um beijo pra quem quer. Porque eu vou nessa. Falou e... Fui. Fui.